Pessoal, tudo bem? Beleza, ó, onde que nós estamos? Em Brusque, gente, em Brusque, ó, Brusque. Ó o hotel bonito lá em cima, ó o estacionamento bonito. Nós vamos agora... Aqui. Nós vamos agora aqui nesse... Nesse... Museu. Ó, 18ª edição do Mercado de Pulgas. Eles chamam disso aí, tá, gente? De Pulgas. É nesse sábado aqui, né, Natan? No pavilhão Maria... Dia 12, 13. Ó, dia 12... Dia 11, 12, 13. Então tá. É uma manhã ainda. Isso, tá? De novembro, nós estamos no mês de novembro. No pavilhão Maria Celina Vidotto Infão. Como que é? Inhofe. Inhofe. É o nome da madame aí que era dona disso aí, tá? Aqui estão fazendo uma cerca. Entrada do Mercado das Pulgas. Vamos lá. Hoje, hoje, hoje. Hoje, nesse sábado aqui, tá, gente? Dia 12 de novembro de 2022. Que horas são agora? Seis minutos? Sei. 15 para as sete da noite. Beleza, pessoal? Então nós vamos dar uma olhadinha lá, ver o que a gente vê lá, tá? Aqui são umas esculturas, gente. Tem muitas dessas aqui no município de Brusque, tá? Inclusive, tem até um parque lá em cima. Tem um parque com essas esculturas. O César já fez um vídeo aí. Então, o nome do pavilhão é esse aí. Dona Maria Celina Vidotto, né? E o pavilhão do Fena Record. Então, para nós entrar ali, gente, eles não têm ingresso. Aqui também não pagamos estacionamento para esse evento, tá, gente? Para esse evento aqui não pagamos estacionamento. Mas ali para entrar, eles querem, para esse mercado das pulgas, eles querem que a gente dê um quilo de alimento. Olha só, gente. Vai ter 120 expositores de diversas regiões de Santa Catarina e também do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Está expondo ali, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse painel bonito aqui, ó. Grande moacir. Ô, garoto, como é que está, querida? É, é? Show de bola. Pode filmar vocês? Pode, depois tu não fala do nosso canal também. Ah, qual é o canal teu, querida? O meu canal é o Zenilton Fonseca. Eu dou super dicas aí para o pessoal que está querendo migrar para a bruxa. Isso, então está aí, ó. Tem um cara aí que é um guia turístico para vocês aí, ó. Oi, tudo bom? Tudo bom? Olha lá. Show? Show? Essa vai ser a capinha, então. Vamos ver. É, eu tenho um canal agora que eu abri um canal, principalmente para falar sobre as oportunidades de emprego, tem muita gente no país todo que só é emigrar para cá. É, quando eu falo emprego, eu falo para consultar no cine. Isso. E lá no cine tem uma relação enorme. Mas não sei se as pessoas sabem chegar nesse cine aí, mas é um lugar bonito. Essa é a área que eu faço essa interligação das pessoas. Ajuda muito, viu? A área profissional da pessoa, como é morar, que bairro ele vai morar, é assim, ó. Muito bom, é bem instrutivo mesmo. É muito bom mesmo, cara. Lá em frente, cada cidade, se tu puder fazer isso aí, é. Eles pedem muito para mim isso aí, tá? Eles pedem muito sobre isso aí. Deixa o César dar uma olhada para ver o que ele acha. Olha aqui, César. Vamos lá, vamos para lá. Zenildo, você disse para mim que tem um canal. Canal de que, querido? Então, nós temos um canal aqui voltado para as pessoas que têm sonho, que planejam vir aqui para Brusque para poder trabalhar, conhecer a cidade. E como é que é o nome do canal? O canal é Zenilton Fonseca Superdicas. Ó, pessoal, então se você quer procurar um trabalho, uma profissão, um emprego, esse menino aqui, nesse canal dele aí, ó, ele dá essa orientação para mim, para você aqui em Brusque, tá bom, querido? É só tu entrar nesse canal que ele falou aí, ó, tá? Qualquer coisa, é só voltar a fita aí que ele fala de novo aí. Obrigado, pessoal. Forte abraço, tamo junto com o César. Vai lá para ver a novidade que ele tem aí. Você não sai de Brusque sem ter um emprego aqui. Vamos lá, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Tá vendo aí, ó, amigo nosso aí. Agora vamos trabalhar na faixa de pedestre, não vê ninguém, todo bonitinho. Eu tô mostrando aqui a parte externa, tá, gente? Ó, o nome do evento aí, ó. Bem-vindo, ó, o mercado das pulga, o que que é pulga, César? Pulga é, é uma coisa assim, antiga. Produtos antigos, carro antigo, peças antigas. Vamos dar uma olhadinha aí, ó, vamos dar uma olhadinha lá, gente, tem bastante coisa aí pra nós ver, tá? Até o momento aí nós estamos mostrando da parte externa. Ó, tem carro velho já aqui, ó, antigo aí, ó. Aí é lógico, né, gente? Uma feira tem que ter um lanche aí bonitinho, todo bonitinho, né, pra deixar as pessoas aí numa boa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, pessoal, aqui tem uns carrinhos, ó, pra dar uma olhadinha. Você lembra desse tempo? Esse aí, cada tempo tem o seu tempo, né, então esses carros aí na época eram o carro do ano. Olha aí, ó. Olha o tipo da bomba da gasolina da época. Bonitinho, tá, bem cuidadinho, tá, gente? É. Oxe, os carrinhos tudo bem arrumadinho, gente, bonitinho. Tudo inteirinho, como diz o outro. Olha aí, bem cuidadinho, ó. Meu Deus do céu, de quanta coisa pra ver aqui, gente. Só um presente aqui pra conhecer tudo isso aqui, tá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar aula daqui a pouco, vamos chegar. E aí, olha só o final, olha só o final, olha só as luminárias antigas, olha só, tudo tem o seu tempo, olha só. E aí, tá bom? Bom, entrevistar você na minha praia, tu e ela. Ah, tá garoto. Sempre acompanho o canal. Obrigado, querido. É o... Esqueci o nome agora. O César Mocia? Isso, César Mocia, acompanha lá. Vou estar lá em Itapê amanhã, se o tempo estiver bom. Tá fazendo aí? Eu vou fazer isso aqui, passando por cima aí. Me pediram? Me pediram ou não? Não, pediram pra mim vir aqui. Aí, como eu estava por aqui. Eu vou estar lá do outro lado. Beleza, tranquilo. Um abraço. Boa cirão. Isso. Ah, mesmo, você. Não, 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 não Valeu Certo Já foi mais barato Certo 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 O que é isso aqui, moço? É o cubo de roda de carroça Ah, tá. O cubo da roda de carroça Beleza, então pessoal O que eu tinha que mostrar Esse mercado, não é? É o mercado de pulga Pra dizer verdade, pessoal Isso aqui é só pra dar um parecer pra vocês Porque o que tem que ser visto aqui Tem que vir pessoalmente Pessoalmente, tá, gente? Beleza? Então tá É isso aí que eu queria te mostrar Esse capricho aqui, ó Valeu, boa noite Obrigado, tudo de bom Fui 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 Fui